Olha, eu vou lhe mostrar como é belo este mundo Já que nunca deixaram o seu coração andar Eu lhe ensino a ver tudo em tanto e beleza Que a natureza nunca perdia voar O mundo ideal é um privilégio ver daqui Ninguém pra nos dizer o que fazer Até parece um sonho O mundo ideal é um mundo que eu nunca vi E agora eu posso ver e dizer que só o mundo não é você E agora eu posso ver